Fala meu povo, vamos falar de Os Sete de Chicago, esse filme que é original Netflix e que é filme de trabalho da Netflix para o Oscar de 2021. Sério? Seríssimo, é filme de trabalho, então a Netflix aí deve investir uma grana para poder fazer campanha desse filme para o Oscar do ano que vem. Tem um elenco de peso, é mais um filme da Netflix com um elenco de peso, seguindo aí a linha de O Irlandês e vários outros filmes que a Netflix já trabalhou, Roma. Só que não tem três horas de filme, né? Não tem três horas, mas tem impactantes horas, podemos dizer assim. Mas não é impactante hora que deixa você, tipo, mal. Não, você fica com vontade militar. É, e no filme tem várias camadas de vários estilos, assim, você se diverte, você fica tenso, reflexivo. Sim. E assim, esse foi o filme que eu falei nos stories assim que eu terminei de assistir, que depois dele ia ser difícil alguém conseguir falar para mim a frase famosa, descansa militante. Eita. Porque se eu já não descanso sem incentivo, com incentivo ferrou para todo mundo, gente. Não dá. E aí mostra que é necessário militar. Com certeza. Pessoas que defendem causas e ideologias são necessárias de qualquer lado, porque gera discussão, gera conversa, gera reflexão e gera mudança no mundo. Eita, Cris, mas sobre o que é o filme, Cris Siqueira? Então, estamos aqui na década de 60, mais precisamente em 1966, em 1968, e rolou uma convenção democrata em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, durante a Guerra do Vietnã, durante os envios de pessoas, homens comuns dos Estados Unidos para serem guerreiros. Exato. Para ir para a guerra. Aí você sabe aquela cena que todo mundo lembra, tipo, se você pensa nos hippies durante esse momento, você pensa naquele monte de soldado e o hippiezinho botando uma flor, desarma. A florzinha. Tipo, você só pensa nisso. Isso. Mas que teve treta, treve. Sempre tem treta, né? E aí, pegando uma referência mais distante ainda, quem está acompanhando a série This Is Us, viu a forma como o Jack foi convocado para ir para essa guerra. Lembra que ele estava no bar com o irmão dele e o irmão dele com muito medo. E aí apareceu a data de nascimento do irmão dele na televisão e ele falou, meu Deus, eu vou ter que ir para a guerra e tudo mais. O filme começa mais ou menos daí. Dessas escolhas aí, desses anúncios de datas de nascimento, que era como o governo americano dizia qual era a próxima tropa que seria enviada para o Vietnã. E em contrapartida, temos também Lovecraft Country, que está passando agora, que mostra o resultado. O retorno dos soldados dessa guerra que destruiu a capacidade... Era a guerra da Coreia, né? Era da Coreia? É, de Lovecraft era da Coreia. Não era a Vietnã, verdade. Mas tem o mesmo efeito. É, a mesma coisa. Tipo, pessoas foram enviadas para a guerra e foram obrigadas a estar numa guerra que elas não queriam participar. Exato. E aí, o que que acontece? Nesse filme, a gente vê sete homens que são acusados por incitar a violência e o caos nessa convenção democrata que rolou em Chicago, porque eles queriam pedir a paz. Na verdade, o objetivo deles inicial era pedir que os homens parassem de serem enviados para a guerra, porque eles estavam cansados de ver cinco, seis, quatorze mil homens morrendo o tempo todo nessa guerra. Homens que deixaram famílias para trás. E aí, eles eram muito prioritariamente líderes estudantis de diversos lugares dos Estados Unidos e o Bob Seal. Por que que o Bob Seal é separado? Porque o Bob Seal, ele era o líder do partido Pantera Negra. E ele participou desse mesmo movimento. Mas ele teve um destino diferente dos outros, porque o julgamento dele foi diferente. Todo o tratamento da justiça para com o Bob Seal foi completamente diferente. E aí, você pode ter várias interpretações sobre isso. Ele foi acusado de homicídio, foi levado para o julgamento. E ele não matou o cara que ele foi acusado de homicídio. Ele era um homem negro no auge da década de 60, que como a gente viu em Lovecraft Country, dava ruim. E continua dando, né? Porque a polícia tem o hábito de realmente agredir e maltratar com uma violência muito forte às pessoas negras nos Estados Unidos e no mundo. Então, é um filme muito realista, que discute várias questões ao mesmo tempo. E como o próprio advogado disse lá no meio do... Na verdade, não um advogado, né? Um dos sete fala no meio do filme que é um julgamento político. Isso. E eles estão achando que é apenas um julgamento criminal, né? O advogado. Esse personagem aqui que fala que é um julgamento político. É. Ele fala que é um julgamento político. E aí, no final, o advogado descobre que é de fato. A gente percebe que também parece um filme de um julgamento histórico de um momento que aconteceu, mas é um filme político, não deixa de ser. Ah. A gente descobre... E para ajudar esse personagem, ele é um stand-up comedy, né? Ele é um comediante e líder desse grupo hippie gigantesco de 5 mil pessoas que... Contra a cultura, hippie não. Isso, isso. Esse grupo de contra-cultura. Mas, assim, todo líder ali é um líder de um grupo de contra-cultura, né? É. Eles são todos líderes estudantis de movimentos ideológicos diferentes, mas todos meio que se classificam como contra-cultura e uma esquerda liberal ali, de certa forma. É. Tenso. É bem tenso, cara. É, mas assim, não tem... Não deixa de ter esses momentos muito divertidos. Isso que me chamou bastante atenção, porque eles estavam abordando um tema extremamente sério de um problema da humanidade que vira e mexe está voltando. Por quê? Porque as grandes metrópoles mundiais, elas ganham, os grandes... Os países, né? De ponto, elas ganham muito dinheiro com a guerra. É. A máquina da guerra gera muito dinheiro. Por isso que vira e mexe está rolando uma guerra, está rolando um atentado. Às vezes não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos vêm de arma, como a gente viu em muitos filmes sobre o mestre das armas. A gente já viu muitos filmes sobre isso. É muito relevante, assim, você pensar, por exemplo, que na guerra do Iraque, que era uma guerra que o Bush defendia muito, que ele estava sendo afetado e atacado, e os Estados Unidos estavam sofrendo com terrorismo. É. E quando você chegava lá, tipo, no exército iraquiano, no exército de Israel, todos eram munidos de armas americanas, sabe? Todos tinham material bélico americano. e aí você fala, ok, então os Estados Unidos estão financiando a guerra que ele está reclamando que ele é vítima? Sim! Porque no mundo, desde que o mundo é mundo, é assim que acontece. Um exemplo que eu gosto de dar e que muita gente coloca o Brasil sempre fora da Segunda Guerra Mundial, como se a gente tivesse sido mais uma vítima da história, em Volta Redonda, a CSN, que é e sempre foi uma das maiores siderúrgicas do Brasil, ela foi construída com material que veio da Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas, ele recebeu esse material para poder construir a siderúrgica de quem fez a guerra. Então, assim, existia um financiamento econômico em vários países e sempre tem. E essa guerra, especificamente do Vietnã, era uma guerra que, teoricamente, os Estados Unidos não tinham nada a ver com isso, né? Cara, e não serviu para nada, só para matar as pessoas. Só para matar pessoas. Foi um movimento bélico muito forte que os Estados Unidos teve nessa história e isso era muito para argumentar, porque União Soviética e Estados Unidos estavam em Guerra Fria. Isso. Como eles não tinham palco para poder fazer a guerra deles, quando o Vietnã começou, Vietnã do Norte contra a Vietnã do Sul. Parada de Partido Comunista tentando dominar. É, era uma mudança de... era um movimento político, né? Para mudança de discurso político dentro do próprio país. E aí o próprio país entrou em guerra civil. Sim. Aí os Estados Unidos e a União Soviética assumiram cada um um lado para justificar eles brigarem entre si. Cara, eles foram lá no país alheio matar gente aleatória, levaram cidadãos aleatórios para morrer à toa, sabe? Por eles. E aí adivinha, cada país vendeu as armas para o lado que defendia. E é complicado você pensar nisso. Esses líderes estudantes dessa época da década de 60, que a gente vê no filme, eles tinham conhecimento político, social, econômico, eles estudavam. Eles não eram pessoas ignorantes e não eram hippies sem conhecimento. Não eram hippies com uma florzinha na mão buscando a paz só porque eles queriam paz e amor. Não era isso. Não era esse o objetivo. Eu acho que o grande valor desse filme é dar a luz para essa galera que durante alguns anos, e a gente está falando aí de década de 1960 e 1970, tentaram fazer com que os cidadãos enxergassem que a paz entre eles era melhor do que a guerra. Peraí que tem um cachorro comendo... Nesse momento vocês devem estar ouvindo barulhinho. É o Beto comendo aqui do lado, de repente. E, cara, é muito feio ver como que os governos destruíram a imagem dos hippies, né? Primeiro, classificando eles como hippies drogados, e a gente vê isso em Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino. É, e a seleção desse personagem aqui e desse aqui foi por causa disso. Exato. Porque eles queriam vender essa imagem. Eles têm o estereótipo. Aham. E, inclusive, é muito bonita uma cena, tem, inclusive, aí uma imagem que é do personagem do Ed Redmayne, que ele é... essa cena. Ele é, tipo, o cara certinho, sabe? Ele é o líder estudantil ideal, aquele que vai virar um político em algum momento. E aí ele lembra muito o personagem principal de The Politician. É verdade. Porque ele tem exatamente o mesmo perfil. É um cara culto, de uma família boa, de uma universidade boa, extremamente político, politizado, que é diferente de político. E ele respeita as regras, ele não é agressivo nas suas atitudes, então ele convence quem está contra ele de que ele tem uma ideologia boa. Então ele tem aquele perfil que a sociedade aceita como militante bonitinho. E você, como espectador, compra o perfil dele também. Exato. Você pensa, nossa, que cara legal. É. O cara, tipo, ah, ele tem todo um discurso político legal de incentivo, de pensamento, de ideologia, tipo, várias paradas legais. Você compra a dele de cara. E aí ele vai tendo uma curva de crescimento na história que você percebe o tamanho da arrogância que ele esconde por trás do obedecer as regras. Aham. E aí essa arrogância se transforma dentro do grupo no embate entre ele e o rapaz que é o hippie clichê. Aham. O cara que tem cabelão, entendeu? Que usa drogas, que tem ali um momento de stand-up comedy em que ele zoa o governo, ele zoa a polícia, ele zoa o exército. Ele é o quê? Ele é o cara militante agressivo que vai pra rua berrar, entendeu? Então ele é considerado o cara contra a cultura. Isso. No momento que você tem um embate do todo certinho contra o cara clichê, hippie clichê, você percebe que os dois têm o mesmo nível intelectual, a mesma visão de mundo, consomem exatamente os mesmos livros, as mesmas histórias e ideologias e querem a mesma coisa pro mundo que vivem. Exato. A única coisa que muda é o jeito deles se vestirem e a abordagem na hora de conversar. Mas quem disse que o jeito que você se veste e a sua abordagem na hora de conversar te definem? Exatamente. Então é muito legal ver essa subcamada aí do filme que traz essas discussões ideológicas dentro do próprio movimento. É. E o outro recorte mais relevante ainda é o partido Pantera Negra, porque eles são tratados o tempo inteiro, a margem desse julgamento, eles são um partido organizado com foco em autodefesa e esse era o nome original do partido, Partido Pantera Negra, para autodefesa, porque eles eram agredidos gratuitamente. Exatamente. Por serem pessoas negras. Então é muito bonito ver esse outro recorte do filme também que traz a força do movimento Pantera Negra nessa época. Amanhã vai sair um vídeo aqui no canal, preciso fazer uma propaganda. Um jabá, um alto jabá. Um jabá. O Fala Meu Povo de Amanhã, 20 horas, vai ser especial o site de Chicago. E o juiz, que é o Frank Langhella, que é o ator que faz o juiz, ele falou uma frase que amanhã vocês vão ver melhor, em que ele diz que se as pessoas tivessem ouvido o movimento do Pantera Negra na década de 60, hoje a gente não precisaria estar passando pelo que passamos. porque o discurso era exatamente igual, só me respeita. É só isso que a gente pede, respeito e direito de ir e vir. Então é um filme, assim, muito duro, mas ao mesmo tempo gostoso para aqueles que não gostam de discurso militante o tempo todo, né? E se você assistindo esse filme concordou com o juiz em algum momento... Nossa. Repense. Esse filme é feito para você. Repense. Porque é necessário repensar. É. Outro lado interessante é sobre o advogado que está do lado de Chicago, né? Sim. Que o Chicago está contra os sete, né? Isso. E mostra como ele foi chamado, em que momento... Ele é um advogado muito jovem e que ele só foi convencido de defender a cidade porque era o momento dele, tipo, era o julgamento da vida dele. É. Tipo, se ele ganhasse esse julgamento, ia fazer o nome dele de uma forma absurda. É, ele poderia entrar para a promotoria do Estado, né? E do governo americano, enfim. E, cara, é muito... Tipo, ele é um profissional, mas, tipo, as virtudes de uma pessoa não existem. Tipo, você defender uma parada que está errada, sabe? E aí, tipo, você... Os valores dele superam o julgamento. E, tipo, é um personagem que você vê que ele está em constante sofrimento. Esse ator é maravilhoso. Muito. Muito maravilhoso. E, tipo, ele não rouba a cena de ninguém, mas quando ele aparece, ele dá um show de atuação. É. Porque no olhar, tu vê, tipo, caraca, para que eu estou fazendo isso, sabe? Mas ele é o típico advogado que entendeu a faculdade que fez, que entendeu para que serve a profissão dele e que no momento em que ele tem que defender alguém e se colocar à frente de alguém para colocar ali a lei e os direitos e tudo mais, ele é o primeiro a se levantar. Mais até do que os de defesa, assim. Ele se coloca e ele não tem medo de se posicionar. E é muito bonito o jeito que ele atua, né? Dentro da história. Tem uma cena dentro do filme que é de preconceito, né? Contra o Bob Seale, que é esse líder dos Pantera Negra, o fundador do Pantera Negra, inclusive. E ele é o primeiro a se posicionar. Ele levanta e ele assume a posição e ele fala, não tem como, você está sendo preconceituoso. A gente precisa parar com isso agora, porque isso é crime. E, cara, se você pensar num advogado, promotor que está defendendo o governo americano dentro de um julgamento contra pessoas que foram acusadas de incitar a violência e aí ele pega e se posiciona a favor do fundador do partido dos Pantera Negra que, como eu falei, era um partido de autodefesa, é muito bonito, sabe? Historicamente falando, é muito bonito. Mas, de novo, é um homem branco se posicionando na frente de um homem negro para dizer que o homem negro precisa ser respeitado. E isso tem 60 anos que aconteceu. E, assim, a única coisa que as pessoas negras querem é não precisar de um branco dizendo que eles merecem respeito. Porque a voz deles vale tanto quanto. Exatamente. Então, é um filme que traz esses resquícios históricos aí do desenvolvimento desse ideal da paz que nasceu, teoricamente, na década de 60, né? Mas, na verdade, todo movimento de guerra sempre teve a galera que falava, não precisa disso. Sempre teve, né? Mas esse movimento hippie da década de 60 ficou muito famoso. Então, é muito legal ver essa história. Estou torcendo muito pelo filme. Eu também. Estou torcendo muito que a Netflix consiga emplacar aí algumas indicações boas para o Oscar. O juiz, especificamente, está maravilhoso. A atuação dele está sensacional. E tem uma surpresinha, né? No final, uma pessoa aparece. Acho que, para quem não assistiu, é bom já deixar. Deixa sem falar. Aparece alguém ali que é muito legal e que você não espera. É. É muito gostosinho de ver tudo. É um filme divertido. É um filme fora da caixinha. Sabe? Sai do óbvio, da fantasia, da comédia, do terror e de tudo que está todo mundo vendo o tempo todo. E dos apocalípticos, vírus e tudo mais. E ele traz ali um conteúdo ideológico mais leve até, sabe? Pode parecer curioso isso que eu estou dizendo, mas é um filme de militância que desenha de uma forma mais colorida, para quem não gosta de militância. Eu achei muito legal. Como boa militante que sou sobre várias coisas, eu achei um filme didático, para quem ainda não entendeu a importância de lutar. E dá vontade de visitar Chicago. Dá vontade de visitar Chicago. Para ver os lugares. A gente está muito com gatilho viagem com todos os conteúdos que a gente vê, né? Enfim, comenta aí se você assistiu os sites de Chicago. O que você achou do filme? Eu dou cinco coxinhas com muito catupiry. Eu também. E acompanhamentos. Pode botar uma Coca-Cola, pode botar o que você quiser. Que eu estou muito feliz com esse filme. Pode ser Pepsi? Pode ser Pepsi. Sempre pode ser Pepsi. E amanhã, como eu falei, sábado, dia 17 de outubro, às 20 horas aqui no canal, tem um vídeo com duas pessoas muito especiais, que é o Frank Langela, que faz o juiz e o Mark Rauner, esqueci o sobrenome dele, que é o advogado de defesa dos sete de Chicago. Então amanhã vocês vão ver aqui um vídeo muito legal, 20 horas com eles dois, espero vocês. Boa! Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.